9 mil homens da Força Nacional devem atuar nos Jogos Olímpicos 2016. O número foi divulgado hoje pelo ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes. Ele ainda afirmou que a segurança para o maior evento esportivo do mundo está garantida. O efetivo vai estar completo, seja por uma maior implantação da polícia militar, se for necessário, seja com a Força Nacional. A Força Nacional vai estar completa aqui. Nós estamos verificando alguns locais para fazer algumas eventuais alterações de policiamento para otimizar isso. E isso com o tempo nós vamos ir anunciando. Mas é tudo absolutamente em dia. A questão da segurança nas Olimpíadas absolutamente até agora tranquila.